O bruxão Harry Cavill chegou a ficar dois dias sem beber água pra gravar as cenas de The Witcher Só pra ficar com a musculatura mais definida, mas será que isso funciona? É uma boa ideia? Vamos falar sobre isso nesse vídeo que eu estou gravando rapidinho, que nem tava programado Mas aí eu vi a matéria, me mandaram aqui, eu preciso falar Então já clica no like, se inscreve aqui no Sol de Nova Rotina Ativa o sininho pra não perder notificação que a gente já se fala Olá, goiabas! Eu sou o Diego, esse é o Sol de Nova Rotina O vídeo de hoje não estava programado, mas aí eu programei ele Porque eu resolvi fazer, me mandaram um link aqui Falando sobre uma estratégia que o Harry Cavill está usando pra fazer The Witcher Que é uma estratégia que, enfim, a gente vai conversar aqui no vídeo Mas antes de começar o vídeo, eu queria mostrar pra vocês uma coisa muito especial Agora, que vai acompanhar a gente aqui em vídeos do canal Que você pode ter aí na sua casa também Que são as camisetas do Sol de Nova Rotina, meu irmão! Olha essa camiseta aqui, velho, que chegou! Agora a gente tem uma parceria com a Loja E aí você pode comprar essa camiseta e outros modelos que o Sol de Nova Rotina tem E que o Organiza a Daphne também tem! Olha só essa camiseta, essa aqui é um moletom Pode ser camiseta sim, pode ser camiseta toda branca e pode ser moletom! Exatamente! Então vai lá na Loja, conferir loja.com.br barra goiabas Lá você vê todos os modelos, vê preço, vê tamanho Tem tamanho direitinho ali com centímetros pra você não comprar errado Que é uma coisa que me atormentava a vida em certas lojas Lá não tem esse problema Então aproveita, vai lá conhecer e depois me conta qual você comprou Fica a dica! Mas esse vídeo a gente não fez por causa das camisetas A gente fez porque o Henry Cavill deu uma entrevista E ele apareceu falando que ele se desidratou Pra fazer algumas cenas em The Witcher Por que ele fez isso? Pra a musculatura dele ficar mais evidente E aí é um lance que eu achei que faria sentido conversar com vocês aqui Que é um lance que eu sempre converso desde que eu entrei na faculdade Que eu já entendi Porque lá na USP a gente tem dois cursos de graduação Tem o curso de esporte e o curso de educação física E tem algumas diferenças entre esses dois cursos Mas a diferença, a primeira diferença assim que eu lembro De a gente conversar muito sobre É exatamente o fato de o esporte de alto rendimento Precisar de um tipo de instrução Portanto de um tipo de profissional Diferente das outras pessoas que querem fazer atividade física Com o objetivo de ter saúde, por exemplo, na vida E muita coisa, esses dois cursos, eles têm em comum, né? Então a gente aprende muita coisa igual Só que tem certas coisinhas que você vai aplicar mais especificamente Em esporte de alto rendimento E aqui, nessa playlist, quando a gente fala sobre rotina de celebridades Que tem um espaço ali curto pra se preparar Pra ter uma mudança brusca de físico A gente está considerando, sim, os caras como esportistas de alto rendimento A gente está considerando os caras como atletas que estão tendo que fazer uma preparação específica Muito mais curta, às vezes, do que atletas profissionais Tem ciclos olímpicos, tem um ano pra se preparar pra copa do mundo de cada atividade Tem quatro anos de ciclo olímpico ali, né? É pra você se preparar entre uma olimpíada e outra Às vezes o ator, ele tem seis meses pra se preparar pra um filme Quatro meses, oito meses Enfim, varia um pouquinho nesse tempo Mas é um tempo realmente curto pra você ter mudanças físicas importantes E quando você vai aparecer numa série Igual o Harry Cavill, tá aparecendo em The Witcher Forte, tem que aparentar estar bem forte Esse aparentar, ele se dá pela definição muscular Então quando você olha uma pessoa, é meio que inconsciente Você vê alguém que tem a musculatura mais definida Você acha que aquela pessoa é mais forte que a outra Que não tem a musculatura definida Mesmo que a outra tenha mais massa muscular A gente está acostumado, assim, a achar que a definição muscular É que vai determinar a força de uma pessoa Então, o cara pega todas as estratégias que ele pode Pra tentar ficar o mais definido possível Pra tentar dar a melhor impressão possível Nas cenas que ele vai gravar E aí ele falou nessa entrevista Que ele chegou a ficar dois dias sem beber água E assim, ficar sem beber água É realmente uma técnica que alguns fisiculturistas usam Antes de subir no palco pra competir Lembra que ele tem aquela diferença entre fisiculturista e levantador de peso O fisiculturista, ele tá lá E ele tá competindo na frente de juízes Pela simetria muscular Tem uma série ali de fatores que eles avaliam Mas o formato ali da musculatura O equilíbrio muscular A estética é uma coisa muito importante naquele momento Não se trata no campeonato de fisiculturismo De quem levanta mais peso Isso é levantamento de peso Isso é coisa de Olimpíadas Nas Olimpíadas, o cara não pode correr o risco De perder desempenho Quando você fica desidratado Você perde desempenho Mas você tem técnicas específicas pra fazer essa desidratação rápida Pra dar resultado pra aquilo que você quer Então o cara, o fisiculturista, antes de subir no palco Sei lá, um dia Ele fica ali sem beber água Mas ele tá bebendo água há muito tempo E ele não pode ficar muitos dias sem beber água Porque a musculatura dele vai meio que definhar E ele vai perder o rendimento que ele precisa No campeonato Que é a musculatura ali bonitinha O levantador de peso Ele não pode pensar em parar de beber água O que vai prejudicar o desempenho dele E a aparência lá da musculatura dele Não importa nada naquele momento Ele tem que conseguir performar pra levantar aquele peso O ator Ele tem que aparecer com a musculatura definida Então ele tem que ter um cuidado Muito parecido com o fisiculturista Só que perceba que pra uma pessoa comum Não faz o menor sentido você ficar sem beber água Porque você tem perda de desempenho Se você fica um tempo um pouco maior fazendo isso Então na sua vida diária Não faz sentido você ficar desidratando Se você quer saúde o tempo inteiro O ano inteiro Não sabe, esse tipo de técnica não faz tanto sentido Então tem essa diferença muito clara Entre o alto rendimento e o dia a dia Aqui nesse canal a gente dá dica pra você Que quer cuidar do dia a dia Não é alto rendimento A gente fala aqui algumas técnicas Acabei de gravar um vídeo Que vai subir no canal no começo de janeiro Falando sobre técnicas avançadas Que o The Rock usa nos treinos dele De musculação Mas é um tipo de técnica Que é muito avançada e muito específica Pra um tipo de grupo de pessoas Não dá pra ficar usando esse tipo de técnica No dia a dia Isso não melhora a saúde O que o Harry Cavill tá fazendo Não melhora a saúde O que os atletas de fisiculturismo fazem De desidratar antes de subir no palco Não melhora a saúde Tem um foco específico ali pra competir O que os atletas de luta Do UFC, por exemplo, fazem De desidratar ou de boxe De desidratar pra poder se pesar E encaixar na categoria ali Pra poder lutar Pra poder subir no ringue E praticar ali O esporte é uma técnica específica De alto rendimento Mas aquilo prejudica o desempenho O máximo que você consegue É manipular ali algumas variáveis Pra não prejudicar tanto o desempenho Do atleta naquele momento Você faz a desidratação Com certos cuidados Mas ela só não prejudica Se for um momento ali Muito específico e rápido ali E já repuser em seguida Se você não repuser esse líquido Desidratar ali Período de treino aqui Que o Harry Cavill tá fazendo Dois dias sem beber água Cara, isso prejudica demais Obviamente que se ele topou fazer isso Ele topou fazer isso Porque ele tem uma equipe de profissionais ali Que tão cuidando dele Mas Harry, desculpa Dois dias desidratando Não é o ideal Certo? Então cuidado com esse tipo de coisa Saiba separar Tem coisa que é alto rendimento Tem coisa que é saúde A gente não pode pegar coisas Que são de alto rendimento E sair aplicando no dia a dia Principalmente sem cuidado médico Cuidado técnico por trás Porque vai dar ruim Então eu quis fazer esse vídeo aqui Meio em cima da hora mesmo Sem cenário muito elaborado Sem nada Só pra falar pra vocês Então se você quiser entender Como é que foi a rotina do Harry Cavill De treinamento e dieta Pra se preparar pro Superman Você assiste esse vídeo Se você quiser entender Os exercícios que ele fez Pra se preparar pra The Witcher Você assiste esse aqui De baixo E de qualquer forma Se inscreve aqui no Saúde de Novatina Pra não perder Nenhum vídeo Nem os que eu gravo muito antes Nem esse que eu gravo aqui Em cima da hora Certo? Me segue lá no Instagram Um beijo Clica no like aqui embaixo Tchau 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 Tchau